Minha gente, hoje o dia começou com tudo. Hoje é quarta-feira. Meu pai veio aqui cedinho, que a gente precisava trocar a vela do filtro, ou a mangueira da máquina de lavar, e a tomada, que eu não sei se vocês lembram, mas essa tomada, lembra que isso aqui estava grudado? Agora não está mais, que meu pai botou um negocinho novo. Aí ele veio cedo, aí foi uma loucura, né? Que trabalhando e ia aqui com ele ajudando, porque apagou as luzes, né? Eu tinha que ficar segurando aquela lanterna para ele, então não tem o celular mesmo. Mas é isso, agora eu vou tomar meu café, são 10h30, vou tomar meu café e vou estar correndo para o trabalho, porque o trabalho não pode parar, né? 8h30 da noite, os vizinhos começam a reclamar que está faltando água. Lá vai a Mariana ver se tem água. A gente recebeu um áudio da... como é o nome? Celeste é o que mesmo, Ciro? É síndica. É síndica, é. Ela é síndica até dia 1º ainda. E aí ela mandou um áudio dizendo que está lá na bomba, vai ficar só uma hora com a bomba ligada no manual, porque a bomba parece que parou de funcionar, para o povo poder tomar banho e fazer alguma coisa dentro dessa uma hora. E aí a gente vai correr agora, porque nem banho a gente tinha tomado ainda, porque, né, estava comendo, ia comer para depois tomar banho, a gente sempre, normalmente, tomar banho próximo do horário de dormir, mas agora eu vou ter que tomar, né, porque senão eu vou ficar sem, e depois lavar os pratos para a pena ficar aquele calço que está ali. Quarta-feira, hora do almoço, agora a gente vai fazer um negócio meio diferente. Mário vai comer a comida da mãe dela, que mandou uma vasilhinha, e eu vou comer a comida que minha mãe mandou. Mário vai comer um estrogonofe de frango, eu sei que ela gosta de frango, eu que não sou tão chegado a frango, eu vou comer uma costela ao molho de vinho, cada um na sua onda hoje, e ninguém cozinha. A mãe de Mário ainda mandou batata palha no potinho, rapaz, aqui a mimação é forte, hein, Mário? Claro. Essas comidas que demoram um tempão cozinhando, rapaz, fica bom, viu? O carrinho está saindo do osso, galera. Até mais, viu? E agora, Ciro? E agora, Mário? Vai. E aí, Mário? E esse banheiro aí, Mário? Amei, velho! Tá vendo? A gente vai mexendo aqui, ó. Nossa! E vai mudando tudo, tá vendo? Que bala, velho! A gente já tem que botar na casa toda, eu amei isso, velho! Quero cada cômodo de uma cor. Cada cômodo de uma cor? Ó a outra, velho! Foi caro? Pra botar em cada cômodo de uma cor, ficou caro, assim. Só na banheira do zonolão, Mário? Tem três banheiras, não dá nada, não tem condição, não, minha senhora. Você que leva o zonolão pra toda vez que você quiser, me cura. Dá um play! Olha aí, Mário. Vai vir a música junto? O que é que te lembrou? Ah, tem uma bala no mundo, Mário. Olha aí, Mário. Aqui, Mário. Vem, Mário, fazendo aqui, ó. Eu acho que tem que te avisa, é demais, Mário. Eu acho. Banho tomaram correndo, agora é hora de preparar o meu jantar nessa noite. Enquanto Mário vai comer a mesma coisa que ela comeu no meio-dia, aquele estraganoffzinho, eu vou comer uma guioza de pato. Ficou mais ou menos assim, acho que ficou uma proporção de caldo até maior do que eu precisava. Alguns dumplings mancharam um pouquinho, mas eu acho que o gosto vai estar bom. Já provei o caldo, tá maravilhoso, galera. Até mais. Hello, people. Hoje é quinta-feira, é hora do almoço agora. Ciro está ali tocando, acho que dá pra vocês ouvirem. E eu hoje vou tentar preparar uma buqueca de banana da terra. Eu tô super com medo, nunca fiz nada nem parecido. Eu fiz uma buqueca, mas tem muitos anos atrás, muitos mesmo. Jesus, peraí. E aí eu vou tentar fazer ali, vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, porque tem que ser rápido, né? Porque é a hora de almoço do trabalho, eu não posso me demorar muito, porque ainda quero descansar um pouquinho. Ontem de noite eu botei pra bater minhas roupas, que meu pé consertou a máquina. Aí já tá tudo aqui secando também. Tô feliz que eu tô com minhas roupinhas lavadas. Depois eu até tenho que botar mais, porque tá cheio de lençol, cheio de coisa pra lavar, mas mais tarde eu termino. Eu vou refogar aqui no azeite a cebola, eu ia botar só esse dente de alho, mas resolvi botar o picado também pra ficar mais gostoso. Enquanto isso eu vou cortando o tomate e o coentro. Gente, no meio do caminho eu percebi que peguei a receita errada. Era uma buqueca sem azeite de dendê. Como assim? Isso não existe, é outro nome. Deu outro nome, meu amigo, porque se não tem azeite de dendê, não é buqueca. Mas aí eu consegui recuperar a tempo, tá bem bonita. Coloquei o azeite, o leite de coco, tá com cheiro bom. E botando água aqui já do arroz para acompanhar. Acho que é o arroz que acompanha, né? Porque normalmente no moqueca a gente come com arroz também, ou pirão. Mas vai ser arroz hoje. Gente, eu não consegui mostrar a receita, mas se tiver gostosa, se Cira provar aqui, eu também. Você vai gravar o Rios? Não. Quando a receita vai gravar o Rios? Eu boto a receita aí do lado, se deu certo. Se bem que eu comecei com um e terminei com o outro, né? Bota metade de uma, metade de outra, vai ter uma transiçãozinha no meio, pá. Porque com certeza a minha ficou melhor do que as duas. e aí Cira vai provar. O prato ficou bonito, viu? Olha, a cor ficou bonitona, viu? No future. Momento de tensão. Como é aquela música de tensão? Daquele filme da facada? Eu nunca lembro o nome daquele filme. Isso quase. Eu não lembro qual é o nome, não. Ou qual é a minha música, não. Aprovada! Aaaaaaah! Ela me assusta. Ela me fez. Velho, tá bom, velho. Tá bom mesmo, sim. Não fala a verdade. A sensação pra mim é que é um outro prato que não lembra moqueca, principalmente porque normalmente as moquecas que a gente come de peixe ou até mesmo de carne tem um gosto completamente diferente, porque é peixe e carne. A banana tem bastante limão. E se você for gravar, avise as pessoas. Olha, atenção, o Ministério da Saúde diverte. Essa receita tem muito limão. Não diria mais que tá gostoso sim. É como se fosse um prato completamente diferente. Mas a banana eu acho que depois que eu come o prato todo aqui eu acho que vai ocupar bem o lugar da proteína que normalmente a gente usa na carne. Nem moqueca de ovo se aproxima? Não. É tudo bastante diferente. Porque a banana da terra tem um gosto bastante forte. banana da terra e querendo ou não que é a pontinha das casas. Eu não lembro de nenhum nenhuma moqueca agora que tem essa pontinha das casas. Imagina essa moqueca sem entender. Ia ficar uó, né? Aí ia ser... Eu não sei o que seria. O povo bota receita na internet dizendo que é moqueca e sem entender esse gosto de corpo. Marei, Marei. Eu ia falar algum polêmico aqui. Entendeu? Mas eu vou ficar na minha. Nesse ponto, pelo menos nesse vídeo, entendeu? A gente não vai ter hate nos comentários da galera falando, sabe? comentários sobre moqueca. Regionalismos. Acho que o Ciro tá pensando que hoje é sexta-feira e tá querendo fazer o happy hour. Aqui é treinamento pra sexta, Marei. Qual sexta? Amanhã? Não, Marei. É sexta daqui a um mês. Quando eu tiver completamente recuperado. Que aí eu vou poder voltar a ficar quatro horas em pé cozinhando. Tá sorte? Peraí rapidinho. Vou levar mais um mês. Oi? Tá achando que vai ter folga fácil, rapaz? Tem 15 meses de quarentena cozinhando assim, dia sim, dia também. E você fica reclamando, pai, não. Ainda tem o crédito. Não, vai comer creme creque com goiabada, né? Nada, Marei. Vamos cortar aqui esse polvinho. Muito bom. Traz uma lambreta de 15 e uma de 12. Você quer que amarão seco tá bonito? Quero, traga. Sextou, hein? Sextou e vai sextar com gosto hoje porque eu mereci. Você mereceu? Mereci, mereci. Aí eu aproveitei e eu tava a semana toda pensando nesse drink. Normalmente é feito sem álcool, né? Mas como a gente vai sextar, eu incluí na receita um gin. Espero que tenha ficado bom. O pink limonete. Claro que eu botei minha adaptação. Era só limão. O xarope de romã. Pode ser outro também. O nome do outro. O outro é groselha. A gente usou grenadinha. A gente usou grenadinha. Aí eu coloquei também um pouquinho de açúcar porque eu esqueci e ia reclamar do limão. que era uma xícara de limão. E eu misturei limão tai chi com limão siciliano e botei uma dose de licor de gengibre. Espero que tenha ficado bom, viu? Bora pro Rafa ver. Bora. Você vai ficar com grande e esperta. É, lógico. Misturar aqui. Acho que eu tenho que botar mais um pouquinho da mistura. Aí pra completar pra ficar grande o copo assim tem que botar água com gás. Faz a misturinha e completa com água. Acho que o meu tem mais do que o seu. Tá bem com a vermelha. Brinda. Gostei. Você gostou? Bem diferente. Refrescante. É. Parece uma hard salsa que a gente bebeu outro dia. Eu não lembro nem o que bebeu, bebês. Eu pedi a Ciro aqui agora pra fazer um drink que é margarita. Eu adoro. Já vendi semi-pronto, né? A margarita mix da José Curva é muito boa. Recomendo. E ele aproveitou e botou uma cera do dragão aqui no meio. O gelo acabou, galera. Aí é isso aqui que tem pra hoje. Esse gelo usou pra whisky, né? Exatamente. Porque esse daí ele derrete um pouco menos, gelo aparecido e não deixa tão aguado. Agora, a magnificência do barmé é deixar assim, essa bordinha aqui de sal. Não sei se você tá focando medidas. Espera aí. Essa daqui que é boa parte da graça das bebidas contra aquilo. É. A gente tem aqui só agora a chama tá sem a menor, né? Porque essa tá muito grande. Oxente, Mari. É seu jarro aí? É um jarro mesmo, velho. Tem que ir naquela loja Casa de 10. Eu acho que tem em Cadezeira. Eu sou louca pra ir nessa loja, gente. Quem foi em Cadezeira me chama, na moral. Eu quero ir nessa loja. Ele quer tudo por 10. Acho que é de 10 e 20. É um negócio desse. Eu sou louca pra ir nessa loja. Acho que acontece o Bruno que me mandou o link de lá que agora tá fazendo entrega, viu? Bruno, você tá me devendo 10 reais agora. Voltou na cozinha aos poucos. Hoje aqui já rolou um camarãozinho na manteiga com ervas, hein, Mari? Tá se sentindo trocando de plantão, né? Aí sim, hein? Agora eu tô feliz. Você tem um amelete, Mari? Tá parecendo. Não, Mari. Corta aqui um pedaço. É uma tapioca? Corta um pedaço, Mari. Correndo, Mari. Correndo, Mari. Não sei fazer nada correndo assim. Tá mole? Não é uma tapioca? Não é uma tapioca, Mari. Não, é uma amelete. Não, Mari. É um provolete. Quase isso. É uma provoleta. Hummm. 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 Eu vou tomar o quê? Alho. Hummm. Vou botar a foto da primeira provoleta que a gente comeu. Foi no Mercado Central de Barcelona. Errado. Errado? No Uruguai. Mercado Central do Uruguai. Mentira, foi em Barcelona sim. Foi em Barcelona, meu Deus. É Argentina. Naquele lugar que a gente foi tomar café da manhã. Eu acho que foi em Montevideo. A gente foi no Mercado Central ia comer uma carne. A gente comeu um provoleta e voltou pra casa que tava cheio. Era pra ser entrado. Não foi entrado. Foi o prato principal porque era tão grande. Agora a provoleta deles tem uma camada de queijo. Aí no meio tem uns tomatinhos, umas cebolas, um, né? Tipo um recheio e tal. Recheio de cebola foi complicado. Tive que catar. Mas o tomate era bom. O tomate era bom. E por cima outra camada de queijo, velho. Era um prato. Era do tamanho do prato. Vocês não veem a foto. Eu vou ter que procurar agora essa foto. Mas vou botar. E... O que que eu ia falar? Ciro mal que cabe ali que é da gestora. Você podia facilitar. A vida era lavadora de lambretas, Mari. Porque eu tô aqui, ó, lavando a lambreta. Entendeu? Pra você ter uma merenguinha. Porque a vida da pessoa na pandemia é muito difícil. Muito difícil. A lambreta, Mari, pedindo pelo iFood, tá 29 reais, Mari. Eita, caríssimo. A dúzia, entendeu? Eu pedi, olha o tomado das lambretas aqui. Tá vendo essa aqui? Quanto foi essa? Essa daqui eu acho que foi 13. Pô, aí sim. Aí fica complicado, tá ligado? Porque, por exemplo, se todas as lambretas fossem que nem a de ron, bem temperadinha, com gostinho bom, tudo bem. Mas, normalmente, vem o negócio aguarda a porra. É mesmo, sem tempero nenhum. Aí o que? Aí eu compro as lambretas, entendeu? Nessas daqui eu pedi até pra minha mãe trazer no meio do caminho. Entendeu? E pronto, a gente vai lavar aqui até ficar alvinha, Mari. Isso vai dar trabalho. Eu vou cobrar, eu acho mais caro do que o iFood. Entendeu? Cada lambreta que você comer, se encontra. Só se for. E você não pode sujar a toalha aqui, senão você vai se ver comigo. Não prometo nada. Agora, depois que cozinhou aqui a lambreta, o ponto é, quando abrir, tá bom aqui, opa. Essa daqui, não sei se dá pra vocês verem, galera, tá bem legalzinha, tá vendo? Tá relativamente translúcida, entendeu? O nível de translucidez, ou translucidade, eu não sei. é o que diz normalmente, quão fresco tá o marisco, entendeu? E essa lambreta tá de excelente qualidade. Foi a mãe que trouxe, inclusive, lá da região do Intronorte, porque tem um lugar que vende quase na beira da portaria. Ela trouxe e aqui estamos. A gente já mostrou o lugar que vende. Já mostrou o lugar que vende? Não é lá perto do Mercadinho? Exato. Então, a gente gravou lá um vídeo mostrando o Mercadinho, o ponto secreto lá que a gente compra. Então, pronto, Mária. Então, você vai me procurar, você vai ser responsável por dizer para os inscritos qual é o vídeo que tá escrito, qual é o que inscrito. Ai, meu Deus, agora é complicado. Agora é a missão para a Mariana do futuro. Eu acho que é o que tem a piscina na Thumb. Não sei. Eu não sei, mas tem várias piscinas na Thumb. Na quarentena não tem não. Faz mais de ano não. Tem mais de ano que eu acho que tem ideia. Eu imagino que tem vários, mas não tá sentado não. Na quarentena, acho que só tem um. De qualquer forma. Agora vem cá, qual o tempero, como é que faz? Aí a gente gravou muito vídeo. Ah, eu acho que é isso, menino. É, porque aí eu tenho que fazer do zero e explicar como é que eu lavo a lambreta. Por exemplo, eu lavo a lambreta com a bucha. Em vez de usar aquela escovinha que ela era só para lavar caranguejo, esse tipo de coisa, com a bucha, muito mais rápido, mesmo assim demora, porque eu sou lerdo. Mas se não fosse a lerdeza, com a bucha você consegue limpar direitinho. Sim, mas de tempero. Outro vídeo, Mari. Não fique querendo isso agora. Outro vídeo. Agora eu vou aqui, abrir aqui um azeitezinho, tá vendo? Eu gosto de limão e azeite. Na lambreta, Mari. A gente tá com a loja, tá excelente. Sim. Tá excelente. E o objetivo quando você cozinha, a maior parte dos frutos do mar é você não estragar o bicho. Entendeu? Eu acho que eu consegui não estragá-lo hoje. Entendeu? Você cozinha o mínimo possível, tá cozido, você tira, rapaz, e é isso daí. E você tá bebendo o que para acompanhar? Eu tô bebendo uma cerveja que meu pai trouxe, um graulezinho. Tá com muita moral, a mãe traz lambreta, o pai traz o chope, rapaz. É, tem que funcionar. Entendeu? Meu pai precisa fazer uma presença. Aí ele trouxe um graulezinho com uma hoplaga, que é o que eu tô bebendo agora. Arrasou. Até mais, galera. E aí, Mari? Você achou que ficou bom? Achei, tá muito bom. Galera, eu tô fazendo aqui agora um acompanhamento que o Mari gosta, que normalmente a gente come em Goazug, que é uma farofa de ovo com borrão na terra. Como eu tô conseguindo ficar aos pouquinhos, um pouco mais de tempo em pé, aí tá rolando de fazer um acompanhamento um pouco mais demorado. Eu vou fazer uma carnezinha ali, um pedacinho de picanha, pão, entendeu? Mas isso daqui, eu acho que vale mais a pena do que boa parte do início. Da carne, né? Não, boa parte dos pratos principais. Tô falando sério. Você frita a banana, separa, frita o ovo, separa, fazer uma farofa de manteiga, separa, depois de fazer. Juro pra vocês, fica muito bom. E aqui, galera, como é que ficou? Eu cortei aqui um pedacinho de picanha, pra poder acompanhar esse acompanhamento. Besta. Fica macia essa. Gente, pedimos de novo o Vinny Filguês. não aguentamos. Aí pedimos uma poção, pera o negocinho. Acho que já joguei foda. Uma poçãozinha de novo de mix de entradas, que a gente amou aquilo, maravilhoso. Pra provar aquela coxinha de moqueca de novo. E dessa vez vamos comer lagosta, e eu vou até desembalar junto com vocês. Desembalar, é unboxing de lagosta? É unboxing. Muito bem embalado, e todo separadinho, tá vendo? Uh, tá quentinho. E eles sempre mandam um monte de molhinho, velho, isso é muito legal. Ó, que maravilhoso. Meu Deus. Ansiosa. Mas a gente tá esquentando ali primeiro. As entradas. As entradas. E ainda vem aqui pra acompanhar o... O risoto. O risoto pra acompanhar a lagosta. Abre aí, abre aí. Esse é um risoto salvingada de limão siciliano. Uh, meu Deus. Que foi indicação, inclusive, de inscrito. Foi. Vou até olhar o nome lá. É leno, acho. É, acho que é. Arrasou, leno. Não sei se aqui estiver bom. Meu Deus. E se você tiver indicações pra gente, o que é que você faz? Manda pra nós. Mas a gente gosta também de oficinas mais baratinhas, né? Se tiver aí um lugar que faz um rumo decente no seu bairro, mas a galera normalmente não grava, etc. Indicou pra gente também. É, teve uma vez que um amigo nosso indicou. Quem foi mesmo que indicou pra gente? O La Celestrina. A gente fica no Cabula. Foi um colega meu que trabalha. Ah, ia no Cabula, na Tancredo Neves, se não me engano, né? No bairro Tancredo Neves. Gente, que lugar espetacular. Foi uma das melhores outras gratinadas do universo que a gente já comeu na vida. E era um preço maravilhoso. Não era, Ciro? Bem de gosto do preço. A gente amou. Vamos comer isso, que é do tempo. Dadinho, camarão e a coxinha de moqueca. E aí no mix vem esse, né? Que é o acompanhamento da coxinha que a gente come junto, que é tipo pirãozinho. E esse que é um carpaccio, né, Ciro? Carpaccio com recheio de queijo de cabra e pisto. Eita. Maravilhoso. Expectativa tá alta, né? É, Mari? Expectativa tá lá em cima, né? Depois da coxinha de moqueca. Expectativa desse restaurante tá... Vamos? Vamos. Não sei nem se você come isso, assim. Você aprende, Mari. É, Mari. É pra ficar crocante. Alterando as receitas, Mari? Melhorando as receitas. Hum. O que é isso aí no meio, Mari? Ah, coisinha assim pra ficar mais gostoso. Desinformou! Eu acho que você não vai me culpar só comer burro quente, hein? Dá dor de barriga, como diziam nossas avós, nossas mães. Né? Gente, hoje é o dia mais esperado do mês. Eu vou fingir que hoje é dia 31. Hoje é dia 1º. Uma coisa que é demais. Porque Ciro fez um jantar. E é o quê? Resulto que o Mari tava sentindo saudade. Nossa. O resultinho de limão ciliano com camarão que eu já fiz 800 vezes. É o melhor de tudo. Todas as vezes que eu pergunto pra Mari vamos comer o que ela quiser. Eu posso escolher. Ela escolhe a mesma coisa. Todas as vezes. É o que é muito bom, é sério. Você vai fazer um vídeo mostrando como é que faz, inclusive. E ela fica ainda mais animada. Por quê? Porque além de tudo é uma comida que ela não fez. Que é esse rapazinho aqui que tá ficando em pé. Olha aí, palmas pra mim, Mari. Palmas mesmo, velho. Eu tô muito feliz que eu vou comer uma comida que eu amo. Maravilhosa, perfeita. Cheia de limão e camarão. E foi Ciro que fez, não foi eu. Olha que maravilha. Oh, meu Deus, que dia bom. Gente, a gente vai ficar aqui com nossos pratos. Deixa eu pegar o meu também, peraí, que tá muito bonito pra ficar escondido. Ai! Com nossos pratos de... Olha, de prato de limão é ótimo. Prato de risoto, de camarão com limão. Deu uma tremida estranha, não foi? Gente, vamos ficar aqui com o nosso prato de risoto com camarão e limão siciliano. Porque o limão siciliano é praticamente um recheio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta muito, curte muito, compartilha muito e se inscreve. Não esqueçam, se inscrevam. Valeu!